Música Creio Um Deus que pode tudo E dá luz a este mundo E faz a noite tão linda ser Música Creio Nesta verdade santa Quem está caído Se levanta Pela virtude Desta palavra tem Música É forte como amor É linda como flor Mais pura do que uma taça de cristal É doce como mel Pois fala lá do céu É a palavra A palavra santa do Senhor Música 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 Eu nasci pra te adorar Em todo tempo conquistar Se o gigante se levantar Em nome do Senhor vou lutar Eu vou pular, me alegrar O Senhor, minha vitória sem letrar Em todo tempo a me soltar É claro, eu sou mais Eu sou mais que me soltar Eu já lembro que tudo me vale Mentira da virada eu sinto Agora é minha vez Ser mais que me soltar Eu vou pular, me alegrar O Senhor, minha vitória sem letrar Em todo tempo a me soltar Olha a bola em cima! Eu sou mais que vencedor Eu vou pular, me alegrar O Senhor, minha vitória sem letrar Em todo tempo a me soltar Eu sou mais que vencedor Onde são os mais que vencedores? Eu disse os mais que vencedores Dá o braço pro Senhor, minha vitória sem letrar Eu quero ver todo mundo saindo do chão e celebrando no três Pode ser? Vamos lá! Comigo! Um, dois, um, dois, três, sai! Eu vou pular! Eu vou pular! Eu vou pular, me alegrar, Senhor Eu vou pular, Senhor Eu sou mais que vencedor Eu vou pular, Senhor Eu sou mais que vencedor Aleluia Deus abençoe Deus abençoe